Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Isabel Oliveira, psicóloga, e hoje eu quero trazer um alerta para os pais referente aos comportamentos do seu filho. Constantemente vem demandas para mim na área clínica sobre crianças e adolescentes que vivem em constante isolamento, que choram com muita intensidade, muita frequência e que não conseguem explicar ou entender o que está acontecendo. Sabendo que o momento da infância é um momento de conhecimento e descoberta, muitas crianças elas não sabem nomear as emoções que elas estão sentindo. Então por isso muitas vezes as crianças elas não vão conseguir falar o que está acontecendo por motivo ao qual ela está chorando, porque ela não consegue compreender suas próprias emoções. E por isso a gente precisa estar atento para fazer esse acolhimento e se for necessário procurar uma ajuda profissional. Porque quanto mais intenso e quanto maior o tempo a criança vivendo nessa situação, a gente sabe que quando procura o atendimento a situação está no nível mais grave do que antes. Isto porque na clínica eu me deparo com muitos adolescentes que os pais achavam ser normal a criança chorar por qualquer motivo, a criança chorar todos os dias, a criança ser muito sentimental e ter muito medo das coisas. E aí hoje o adolescente ele se encontra totalmente ansioso. Muitos ainda em um quadro início depressivo. Então por isso que é tão importante cuidarmos da infância. A infância ela tem total influência para o que somos hoje. É um processo de construção. Então a fase da infância ela é uma das mais importantes porque é onde fica a nossa base para as outras fases que a gente vai viver da nossa vida. Então ele suma a importância, essa atenção e esse cuidado na infância. Se o seu filho apresenta choro constante, qualquer motivo ele chora, até situações simples do dia a dia ele está chorando. Se ele é uma criança muito ansiosa, se é uma criança que tem medo de tudo, que evita sair, que só quer estar próximo dos cuidadores, né? Do pai, da mãe ou de alguém que cuida dele. Vivenciado com muita intensidade e frequência, você precisa procurar uma ajuda profissional para que seja cuidado o quanto antes e evitar que no futuro traga consequências do seu filho. Pessoal, a infância é a base de tudo. Então nós precisamos cuidar das nossas crianças. Um grande abraço, tchau!